Oi, gente! Bom, dormi em Paris e acordei em Capri. Olha, sinceramente, Paris não vai me fazer muita falta, porque o tempo lá está horrível, tá muita chuva, tá frio. E então, em última hora, sim, gente, porque acostumem, essa minha vida, essa loucura, eu decidi, no último minuto, vir pra Capri. Olha a loucura! Estava preparada pra voltar pra casa, pro Dubai, e decidi vir pra Capri. Então, começamos um vlog aqui em Capri, mas vai ser um vlog bem pequeno, porque eu não devo ficar muito tempo aqui. Mas eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. Aqui, assim que eu cheguei, o tempo tá ótimo. Mas eu acho que teve dias aqui que choveu, e choveu muito. Mas agora não me parece. Então, eu acho que não justifica eu ficar aqui muitos dias, né? O tempo agora começou a mudar na Europa, vai começar a mudar aqui também. Provavelmente ainda deve ficar... Nós estamos no fim de setembro, acho que até fim de outubro. Fim de outubro não, acho que meio de outubro. O tempo aqui ainda tá bom. Eu tô aqui pronta, coloquei... Eu tô extremamente cansada, né? Da viagem. Então, resolvi colocar esse macaquinho. Gente, eu amo macaquinho, mas eu quase não uso, porque eu faço muito xixi. Eu bebo água o dia inteiro. Então, é muito desconfortável ter que tirar todo esse botão aqui, abrir tudo isso aqui pra poder ir no banheiro. Mas eu gosto. Gosto de me ver. Tivemos que improvisar, porque eu não sei o que acontece com esses lugares. Eles não colocam espelho grande. Gente, é o segundo hotel que eu tô com esse problema com os espelhos. Então, eles me entregaram esse espelho aqui. Mas não vai até o chão, né? Porque meu marido improvisou aqui. Não consigo nem mostrar direito pra vocês como é que eu tô vestida. Eu estou morrendo de fome. Tô sem comer desde cedo. Morrendo de fome. Bom, ainda não deu tempo de arrumar nada. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Olha a bagunça que tá. Eu odeio ficar com essa bagunça, mas eu também não tô conseguindo organizar mais as coisas, porque a gente já tá nascendo em um terceiro país. Então, as roupas já estão precisando tudo lavar. Enfim, eu não tô conseguindo organizar. Vou amanhã parar, pensar e vou ver o que eu vou fazer. Se eu for ficar mais dias, eu vou ter que colocar numa lavanderia. Não vai ter jeito, tá? Bom, eu tô pronta. Eu até que, enfim, vou conseguir usar minha bebezinha 25, porque ainda não tive oportunidade de usá-la. E vou comer agora. E começamos um vlog agora aqui em Capri. Gente, eu estou no meu restaurante favorito aqui em Capri. Sim, bebe, esse é o seu restaurante favorito. Sim. O que você pediu? Albegin. Não. 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 Não, certo? O que você não pediu? O que é isso? É, o que é? 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 É o meu negócio favorito. Então, gente, acabei meu jantar Agora eu vou fazer o quê? Tomar sorvete, claro Tava morrendo de saudade desse sorvete aqui Vão ver a fila, que tem sempre fila Vem sempre nesse restaurante Que ele chama La Campanina Ele é muito agradável A comida é maravilhosa É o restaurante que eu mais gosto aqui de Capri Eu sempre, sempre que venho em Capri Tenho que visitar esse restaurante E o dono, eu não sei se é o dono Mas ele é tão querido comigo Ele sempre me recebe com flores Eu nem sei como ele sabe Eu tô vindo porque eu não falo nada Eu simplesmente marco como qualquer outra pessoa E ele sempre me dá um buquê de flores Olha que linda Olha que linda De bem aqui nesse show E agora a fila tá pequena São 10 da noite A fila agora tá pequena E também, gente, a gente tá no fim de setembro, né? Já é hora, já Bom, vou ficar aqui na fila Que meu marido vai ter que ir ali tirar dinheiro E isso, eu tô muito feliz de estar aqui Meu lugar favorito Gente, esse aqui é meu sorvete favorito da vida Pistacho com... Which flavor is the other one? Pão de frágola Não, it's not this one Pão de frágola Não, she says other one Oh, Fantasia de Capri Fantasia de Capri And yours? Fantasia de Capri e pão de frágola Ele tá reclamando Dizendo que eu cortei a cabeça dele Mas é porque ele é muito grande A cabeça dele também é muito grande Não dá Porque sua cabeça é tão grande E você é tão grande Às vezes eu corto minha cabeça Eu também corto minha cabeça às vezes Agora a gente vai andar Eu devia andar daqui até a Anacapri Pra gastar todas essas calorias Mas eu só vou andar até o hotel mesmo Gente, eu não posso falar que eu tô em Capri Que já todo mundo fica perguntando Vai ter unboxing, vai ter Hermes Gente, eu não sei não Porque eu já comprei bolsa esse ano Aqui Não sei não Como é que tá a minha situação, né? Hermes não Mas tem alguma chance, né? Não custa nada tentar Mas eu tô um pouco assim Porque já tá terminando o verão O estoque deve estar praticamente vazio Então depende muito do que eles têm pra oferecer Ai, gente É tão bom Assim nesse período Porque não tem muita gente na rua Ai, que maravilha Tô amando fazer férias Esse período Acho que eu vou fazer férias todo ano Só nessa altura do ano Tô adorando Muito bom Tudo Não é que tá vazio O hotel tá cheio Tá cheio Mas assim As ruas, sabe? Você consegue andar Tranquilamente Olha Vou mostrar pra vocês Olha o que que tem aqui Olha, olha, olha Hermes Tá fechada Tá fechada Gente, aqui é a coleção de homem Você escolheu muitas coisas, marido? Não Nada? Uma T-shirt Coitado, tá doente Tá sem voz Tchau Vai Tchau Tchau Olha o tamanho, ainda vou ter que dividir a meio. Olha o tamanho dessa sobremesa. Posso ficar com 75%? Sim. Ok, deu. Olha, ele falou que ia tirar 75% para mim. Ele já tirou um pedaço ali e já tirou 50%. Quanto é isso? 50%. 50%? 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. Não é verdade. Você já comeu quase todo em uma pedaça. Senhora, posso? Sim. Obrigado. Se você for a saúde. 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 Você precisa de beber. Um, dois, três. Um, dois, três. Claro né gente, a gente tá em Itália Tem que comer uma pizza Bom, pedimos uma pizza E pedimos um risoto E vamos partilhar Gente, Capri esfriou Era pra ficar mais um dia Mas eu decidi ir embora Então nós vamos embora amanhã Voltamos para Dubai E eu queria muito me despedir de vocês Tá bem? Mas queria agradecer a todo mundo por assistir Eu espero que vocês gostem do meu vlog A KidCap Apesar de ter sido pouco tempo Eu fiz bastante conteúdo E vou ter um box claro E não se esquecem de subscrever no canal Comentar Dê um like Tá bem? Pra mim é muito, muito importante Essa interação com vocês Tá? E aqui ficamos Um beijinho Um beijinho de Capri